Olá Família Buxiganga, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Família Buxiganga E hoje nós estamos aqui preparados para mais um jogo de Minecraft Isso mesmo! E hoje sabe o que nós vamos fazer? O que é Lucas? Fala pra mim, fala pra mim Lucas! Eu tinha decidido fazer uma sala de jogos Mas eu vou deixar a sala de jogos para o próximo vídeo Então nós vamos fazer uma... Como chama que eles criam? Quatro? Não, é gramado, tipo eles criam... Campo de futebol? Não, pode falar? Pode falar É plantação Ah não, vamos fazer uma plantação? Uma horta ou um jardim? A horta é onde que a gente planta? Couve, legumes Horta Uma horta? Uhul, beleza então! Mais aqui O que? Você sabe que a gente tem que cercar a nossa horta Porque senão os boi e os cabritos vão comer tudo que tem na nossa horta É Ô pai, eu tinha criado uma coisa nova E... armaduras Uhul! A nossa casa tá parecendo a casa do Tony Stark, gente Onde que ele tem várias armaduras do Homem de Ferro Ih! Ai, o que é isso? Ai, é um esqueleto Ele não ataca nós não Ah, ainda bem Ainda bem Eu também tô inventando fazer um computador Uh, aí sim, gente Aí sim E o espelho é bem rápido e simples Ah, pode fazer Ó, o espelho é bom que quando eu colocar a minha armadura Eu vou querer ver como é que tá a minha aparência Isso Vamos lá então, minha gente Pessoal, Deus de jala, já não se esqueça, hein Deixa o seu like e se inscreva no canal Precisamos de vocês Isso Vamos lá, Lucas Ah, eu tô precisando Você tá na área de plantação, não? Não, pai Eu tô fazendo é... O negócio Computador e espelho Ah, tá certo Hum... Cadê o preço de tinta? Tinta Aqui, achei Aí é a área de plantação, não? Esse chute branco e preto Azulzinho eu já tenho Então eu não preciso Quero até ver o que você vai fazer, cara Ó, você vai ver Isso aí é o que? O espelho ou o computador? Computador Então tá, né? Vamos ver, né, gente? Vamos ver Aqui não existe computador aqui na vida real E eu tô criando um Ah, entendi Aí A estante E pronto Ah, ficou legal, cara Agora só falta a cadeirinha Ah, ficou legal Eu gostei, Lucas Gostei, cara Eu falei que ia ficar top Ficou legal Coloca duas Uma pra mim também Ah, não Uma só tá bom Tá mais uma poltrona isso aí Aí Uh, ficou legal, Lucas Acabou Acabou, mano Agora é só a fazendinha Vamos lá, então Gente, olha o jeito que ficou Cadê o computador? Uh, ficou legal, cara Nossa casa tá ficando mais bonita ainda Tá Ah, um espelho Ó, pra falar a verdade A nossa casa tá parecendo uma sala de games É Não tá? Tá Coloca aí no cantinho Opa Ficou ali embaixo Aí, ó, tá legal Aí O banco ficou no ângulo de 45 graus Dá pra gente olhar direitinho É Uh Agora vamos fazer? Ué, ainda bem que você fechou a casa Pessoal, agora que nós já fizemos a sala A estante da sala, né, Lucas? É Agora vamos fazer a plantação De pouco a pouco nós estamos enfeitando nossa casa todinha, né, Lucas? É Agora nós já estamos fazendo algo sustentável Plantações de verduras e legumes Isso É o preço de uma... Um negócio pra plantar Ó, você precisa... Ó, na plantação você vai precisar de uma cavadeira Beterraba Melancia Isso é só as sementes, né? Uhum E semente de abóbora Isso, legumes E sementes de... Milho, milho Tem de milho? Não Milho também é muito bom Uh, olha Daqui eu tô vendo as frutas Laranja Por que que tem batata venenosa? Ih, então tira, cara Não dá pra tirar não, pai Dá não? Não, você pegou a semente dela? Não Ah, então tá bom Eu achei que você tinha pegado a semente dela Você tá... Meu pai tá maluquinho Ele achava que eu ia pegar um... Uma semente venenosa Uma batata venenosa É, vai saber É, batata Aí a gente... Eu não sei se ela é venenosa Vai que é perigoso É Vamos lá, gente Vamos fazer uma horta gigante aqui no Minecraft, hein? Ó, pai, olha Você repara nessa madeira Que daqui não vai ser a plantação, não Essas madeiras ou isso aí é só pra cercar? Ah, é só pra cercar Só pra cercar, né? É, é uma distância boa É, eu acho que tá bom Ó, gente A nossa ilha tá virando, pra falar a verdade É uma fazenda Tá cheio de animais soltos É Né, Lucas? Isso Pato, galinha, porco Boi É, boizinho Tudo que tem na fazenda Isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fazer quantas? Deixa eu ver como é que tá ficando Ufa, legal, cara A água Mas isso aí vai ser uma piscina ou vai ser uma horta? Uma horta, é Horta não precisa de água, não Precisa de água, mas primeiro a gente Ah, não, peraí Opa, é que no Minecraft é muito diferente, né? Não tem negócio de regar, não Então você vai... É melhor deixar chover, não? Não, pai Vamos lá, Lucas Eu tô doido querendo ver as plantas Meu pai não espera a gente, não Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente Cadê? Aqui Vai ser bem rápido Pra plantar as plantas? Uhum Ah, você vai fazer um gramado por cima aí Uhum Vai ficar mais alto Aí eu peguei essa inchada aqui Aí eu vou tirando ali pra pôr a semente Ah, legal, cara Aí um dia ela vai crescer, hein? Uhum E nós iremos recolher, claro Aqui, aqui, aqui Ó, cada fileira dessa aí a gente pode plantar um tipo de semente Eu pus beterraba aqui Ah, tá Pode plantar beterraba nessa fila aí toda Nossa, muito bom, ó E... Uhum Nós vamos comer tudo fresquinho, pessoal É Frutas e legumes Eu tô querendo comer essa melancia Hum Mas o Lucas, gente Nós amamos melancia, né, Lucas? Uhum Só que eu falei em melancia Já apareceu a semente aqui Hum É bom Melancia, nós adoramos melancia É Ó, vamos ver o que vai colocar nessa horta aí agora Nem sei a semente mais Ó, foi melancia, beterraba Cenoura Agora essas outras aqui, eu não sei Abóbora Abóbora, beleza Abóbora também é bom Sopa de abóbora é muito bom, com frango É Aqui também tem sopa de cocumelo De cocumelo? Uhum Eu nunca comi cocumelo não, cara Mas deve ser bom Também Deve ser bom Acho que esse daí é da China Ah, deve ser Capinando e tirando o matinho Pra poder plantar a semente Aqui Mais um Agora sim E com o tempo eles vão crescer, Lucas? Uhum Uhum Então fica filé, ué Agora acabou, gente Ó, nós já temos casa nessa ilha Nós já temos plantação Nós já temos curral com ovelha É Boi É, boi É, galinha E galinha e Ovelha colorida Aí tá certo Ó, vou puxar água ali Vai completo aí Estão quase acabando Ó, ficou bom O bom é que tem um lugar da água passar aí E as plantas vão ficar sempre molhadinhas É Ó, já molhou ali? Ah, legal Já molhou ali também Coloca água Coloca água Aqui Vai ficar pronto Uhum Eu tô com medo de molhar as plantas Aí elas some Ó, mas ficou bom, ó Deu? Aham Deu certo Nós já acabou Uhum Tá faltando aqui O quê? Um aquário Um aquário legal também, gente Na verdade, um aquário Ó, tem uns peixes coloridos Que a gente pode colocar Que é carpa Fica muito bonito nos aquários É, vou por bem aqui em cima Pode colocar então Ó A madeira eu já tenho Ó, nós já temos tudo Praticamente, Lucro Nós já temos, ó Piscina É Um monte de tudo Ficou legal, galera Ficou legal Tô gostando Eu também tô amando Menino, você tá trabalhando direitinho Parabéns É isso mesmo Pronto Agora só falta um pouquinho, né? Vamos lá, gente Um pouquinho Vai pôr madeira? É Ah, tá Aita Aqui, aqui Vou pôr até aqui Que aí se eu pôr mais Vai ficar muito grande Vai dar certo E Opa, é pra combinar Vou pôr uma areinha Pros peixes Ah, legal Pode colocar areia Ou senão Ou umas pedrinhas Os peixes também gostam de alga Eu acho que eu vou querer Areia e alga Pode ser Vai que é da areia Ó, tava na minha frente Vai lá, vai lá A alga Aqui Hum, legal Ah não, é só decoração Então, decoração de algas A ervas marinhas Tá bom Tá bom, ervas marinhas É isso mesmo É uma espécie de alga Vou pôr aqui a areia Agora é só construir Os blocos de vidro É E pôr a água com peixe Aham Uh, vai ficar muito top Boa, vai ficar grandão, tá Mas depois nós temos que criar um gato Aí nós temos que arrumar um jeito Pra ele não comer os nossos peixes Ah, é verdade Não, mas aí é bem alto O gato não vai conseguir pegar isso não É, né Bem que falou Uh, já encheu de água já? Já Agora eu vou pôr esse peixinho rosa Cadê? Eu soltei ele lá pra ver Pera, eu tô pondo aqui Ah, aqui Esse peixinho rosa parece um peixinho Eu não sei se ele é um peixe Ou se ele é um anfíbio Que ele consegue ficar dentro da água E ele fica do lado de fora também Deixa eu ver como Uai, ele tentou pular pro lado de fora? Ah, ele mesmo Não, volta pra água Esse peixinho aí que eu tô falando com você, Lucas É um É o quê? Ele é um, sei lá Se ele é um anfíbio Ou se é um peixe Ele fica fora e fica dentro da água Deixa eu ver de frente o nosso aquário, Lucas Ficou meio apertadinho, você não acha? Opa, não dá pra ver nenhum peixe Dá não Você vai ter que Arruma outro jeito Vira aí, vira ao contrário pra ver Deixa eu ver ao contrário Do outro lado Eu tô destruindo Ah Vazou, gente Vazou Ih, os peixes estão indo embora pro rio Não Galera, então é isso aí Fiquem todos com Deus E até a próxima Deixa nós salvar os peixinhos Isso Cadê vocês, peixinho? Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau